Ei, você já conhece o Sky pré-pago? É a nossa TV por assinatura que funciona como os planos de celular pré-pago. Ou seja, não existe mensalidade, fatura ou multa. Bom, né? E é como recarregar os créditos do celular. Olha só. Primeiro de tudo, você deve escolher o seu produto Sky pré-pago. Aqui tem a opção de adquirir só o equipamento ou receptor ou o kit completo. Mas, afinal, qual é a diferença entre eles? Caso já tenha uma antena via satélite instalada em casa, seja ela da Sky ou de qualquer outra operadora compatível e em boas condições, você só vai precisar comprar o nosso equipamento receptor e conectar um no outro. Agora, se não possui uma antena via satélite ou ainda usa parabólica, você precisa adquirir o nosso kit completo, que vem com antena, cabos e o equipamento receptor. Aí é só instalar tudo certinho. Fácil, né? É como se estivesse comprando um celular. E pra assistir, basta recarregar. Você escolhe a recarga que tem os filmes, as séries, as notícias, os esportes, os desenhos animados que mais combinam com o seu gosto e contrata por 3, 7, 15 ou 30 dias. O controle é todo seu e é super fácil, rápido e seguro de fazer pelo nosso site ou no app. Com a confirmação do pagamento, os canais já são liberados na sua TV. E aí, já dá pra curtir a programação da Sky sem sair no prejuízo, porque quem escolhe o quanto quer recarregar é você. Esse é o Sky Prepago, mudando o seu jeito de se divertir.